O DETRAN Departamento de Trânsito de Minas Gerais suspendeu em 2020 a exigência do certificado de registro e licenciamento de veículo durante todo o período da pandemia. A Lei 23.663 de 2020 foi sancionada pelo Governo de Estado, Romeu Zema e publicada no Diário Oficial do Estado, o documento 2019 que será exigido para a regularidade do veículo. O DETRAN de Minas Gerais criou um canal de atendimento, vamos dizer, doméstico, para que todo cidadão mineiro possa acessar esse documento de forma rápida, em seu lar, de frente ao seu computador, sem ter que se expor nas delegacias de polícias ou em outros órgãos públicos. E como seria esse aplicativo, então? Esse aplicativo do DETRAN é de fácil acesso, basta o proprietário do veículo, de porte do documento de recibo de compra e venda, o CRV do veículo, se colocar diante do site www.detramg.gov.br, o site oficial do DETRAN de Minas Gerais, e acessar o ícone imprimir CRLV referente ao exercício 2020. Durante a fiscalização, o documento que será apresentado é o de papel ou então no formato digital disponível no aplicativo da carteira digital de trânsito, verificando se o veículo foi licenciado no ano anterior. Esgotadas todas essas formas, o agente de trânsito que estiver fiscalizando, ele pode, friso, ele pode consultar o sistema DETRAN via sistema online, e após estarem quitados todos os débitos referente ao exercício em curso 2020 e apresentado o CRLV 2019, ele pode fazer a sua fiscalização. Estando tudo certo, tudo quitado, não havendo nenhuma dúvida quanto à legalidade do veículo e também a do documento, o condutor será liberado daquela fiscalização. Os proprietários de veículos que quitaram seus débitos, como IPVA, seguro obrigatório, taxa e licenciamento, continuarão recebendo os documentos. Numa frota estipulada em 10.037.332 veículos em Minas, estipula-se que mais de 6 milhões de documentos já foram entregues. E o DETRAN vai continuar gradativamente emitindo esses documentos. Lembrando que, por força de decreto estadual, não será exigido o documento 2020 no Estado de Minas Gerais, para aqueles condutores que não têm pretensões de saírem dos limites do Estado de Minas Gerais, não será cobrado no exercício 2020. Por isso que o setor de registro e licenciamento de veículos da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alfenas está em plena atividade. As delegacias regionais de polícia e bem como as suas circunscrições, estarão aptas a sanar qualquer dúvidas para os cidadãos de Minas Gerais e de todas as suas cidades. Lembrando que, para que o documento chegue em sua casa, tem que estar com o endereço atualizado no site. Caso não consiga fazer isso em casa, podem também procurar as delegacias de polícia para atualizarem os seus endereços. Lembrando que tem que levar documento do veículo, carteira de identidade e um comprovante de residência.